Cavaco Silva diz que não sabe se a pensão que recebe é suficiente para pagar as despesas, mas afinal, quanto recebe o Presidente da República todos os meses? É um número difícil de descobrir, até porque o Presidente não quer dizer. Depois da polémica, o Presidente da República não quer esclarecer afinal quanto ganha por mês, o tal valor que não chega para pagar as despesas. Diz apenas que são 1.300 da Caixa Geral de Aposentações, mas a isso é preciso somar o que vem do Banco de Portugal. Certas são as poupanças a que o Presidente diz ter de recorrer para compensar a perda nas pensões. Cresceram na política à sombra de Cavaco Silva. Depois, tornaram-se administradores do Banco Português de Negócios e da Sociedade Lusa de Negócios. As fraudes e desvios que ali cometeram custam agora ao país mais de 5 mil milhões de euros. Em 2001, Cavaco Silva adquiriu mais de 100 mil ações da SLN, a sociedade dona do BPN. Essas ações não estavam cotadas na Bolsa e Cavaco vendeu-as em 2003 com uma valorização de 140%. Ganhou sem esforço em dois anos, o equivalente a mais de 20 anos de salários mínimos. Será que um economista experiente como Cavaco Silva não estranhou tanta fartura? Eu não alimento campanhas sujas e desonestas. Quem quiser vai à página da internet da Presidência da República, se não me engano, do mês de novembro do ano 2008. E os portugueses sabem muito bem que eu falo a verdade. Gostaria que os outros também fizessem a verdade. Ora bem, vamos então ver se Cavaco Silva está mesmo a falar verdade. O tal comunicado, publicado no site, também fala de mentiras e insinuações. Mas não diz uma palavra sobre as 105.378 ações que o Presidente adquiriu a Oliveira e Costa em 2001. Não diz uma palavra sobre as 149.640 ações adquiridas na mesma altura pela sua filha. Nem explica porque é que os dois, no mesmo dia, passados dois anos, decidiram escrever a Oliveira e Costa para venderem as suas ações. O que se sabe é que ao todo, com este esquema de compra e venda de ações que durou durante mais de 10 anos, a SLN de Oliveira e Costa e Dias Loureiro deu a ganhar à família Cavaco 357 mil euros. Era um investimento sem risco para os amigos da SLN. Hoje estamos a pagá-lo, todos, do nosso bolso. Já enquanto Presidente da República, Cavaco Silva protegeu a todo o custo o administrador da SLN, Dias Loureiro. Levou-o para o Conselho de Estado, onde gozava de imunidade, e atestou a sua inocência em público, quando já todos conheciam os meandros obscuros do negócio de Porto Rico. No debate com o Manuel Alegre, Cavaco procurou desviar as atenções dos criminosos que roubaram o banco durante muitos anos e atacou a atual administração do BPM pelo buraco gigantesco nas contas. No dia seguinte, disse que o problema era os administradores estarem em part-time no BPM. Quando ele não resulta, então temos que revê-lo do modelo de gestão, ou pode estar na acumulação de funções, de administradores serem em simultâneo. Administradores de uma caixa de autodepósitos e de um outro banco. Mas acontece que dois dos três principais responsáveis pela gestão do Banco Nacionalizado fazem parte da comissão de honra da recandidatura de Cavaco Silva. Faria de Oliveira, presidente da caixa, e Norberto Rosa, vice-presidente do BPM, também são velhos conhecidos do tempo em que fizeram parte dos governos de Cavaco. Com tantas críticas à sua incompetência, seria natural que o candidato os afastasse da campanha. Que comentário é que faz? Vai pedir-lhes que se retirem? Não. De forma nenhuma. Quanto à equipa que afundou o BPM antes da nacionalização, encontramos na comissão de honra de Cavaco nomes como os de Abdulevaquil, Joaquim Coimbra, Alberto Figueiredo e Fernando Fantasia, o homem que comprou 4 mil hectares de terreno em Alcochete, duas semanas antes do governo anunciar o destino do novo aeroporto. Resta acrescentar que nas últimas presidenciais, os homens do BPM entregaram cerca de 100 mil euros para pagar as despesas de campanha de Cavaco. Para onde quer que se vir, Cavaco Silva é confrontado com as suas responsabilidades. A responsabilidade de ter permitido a promiscuidade entre política e negócios que esteve na origem do BPM. A responsabilidade de ter aceito o jackpot que Oliveira e Costa ofereciam aos amigos no esquema das ações. A responsabilidade de ter tornado o Conselho de Estado num refém das suas amizades e lealdades pessoais. Cavaco Silva tem um problema com a verdade. Os portugueses têm o direito de lhe exigir a verdade toda. Mas há aqui uma coisa que eu gostaria de sublinhar. É que quando há uma tragédia natural, quando há um tsunami, quando há um terremoto, há uma destruição, houve um prejuízo de x milhões, etc, etc, que de facto foram destruídos. Aqui não se destruiu coisa nenhuma. Aqui há uma deslocação de uma quantidade imensa de dinheiro que não desapareceu. Ele não desapareceu em nenhum buraco. Ele não foi submergido por nenhum tsunami. Ele não ficou debaixo dos escombros nenhum, nenhum terremoto, em parte nenhuma. Não, ele pura e simplesmente foi transferido dos ativos, se fossem eles quais foram, de um banco, para outras pessoas, outras entidades.